Fala meu povo galerístico, bom dia pra vocês, agora é dia, então por isso eu estou falando bom dia, independentemente do horário em que você está vendo esse vídeo, sinta-se cumprimentado referente ao tempo em que você está vendo, se for de noite, se for de madrugada, se for de tarde, enfim, estamos chegando para mais um vídeo no canal do Gore. Seja muito bem-vindo de volta, porque eu sei, eu tenho certeza, eu tenho fé, que você viu o outro vídeo e está voltando para ver mais um, ok, 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 e depois da vinheta, vamos falar de um caso inusitado que eu vi agora pela manhã na televisão, certo? Então vamos que vamos. Fala, vinheta querida, obrigado, viu, vinheta, cheguei aqui no último, olha, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore e eu vou falar do negócio que eu vi agora, cedo ali na televisão, é, o que aconteceu na notícia, né? Eu não gosto de notícia triste, viu, gente, notícia desastrosa, notícia de, assim, notícia de desastre e coisa ruim, tá? Mas essa, apesar de ser uma coisa ruim, é uma coisa mais ou menos, tá certo? O que que acontece? Na frente de uma igreja, eu não lembro a cidade, eu não decorei, eu não memorizei, eu não vi nada, tinha um pé de maconha, Pensa num pé de maconha grande e verde, mas tava verdinho, 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 tava lindo, se fosse um pé de planta, de planta normal, porque maconha é uma planta, não tava tão lindo como tava o pé de maconha, mas pensa num verde, quase um verde macateço, de tão verde bonito que tava. Mas daí, eu fiquei pensando, falei, caramba, será que é só porque que é maconha que ele tá bonitão assim? Porque tinha uns outros, uns outros matinhos do lado que tava meio rabiscado, não tava tão da hora. Mas o que me chamou a atenção não foi isso. Claro, eu fico imaginando, né, se tivesse uma câmera de segurança, pra filmar lá o lugar onde tá o pé de maconha, Eu acho que, tá dando seta, não tô dando seta, tem ninguém atrás de mim, mas tem que dar seta, não interessa. Ei, mas não vai andar ali, eu vou ficar aqui ainda. Ó, o carro parou ali, ó, vamos ver se vai dar certo. Aí daqui fica mais fácil pra eu entrar pra lá, né. Essa menina passou rádio, tá vendo se eu vou, ó, eu vou ter que ir pra lá, hein. Vê se vai dar tempo, eu não posso entrar daqui no corredor, porque senão vai ferrar tudo. Ó, o carro preto, agora o carro me esperou, beleza. Agora eu desligo, dou um tempo e ligo de novo. Porque eu vou entrar aqui, ó. É, tem que prestar atenção, tá vendo? Eu tava pensando em ir, mas se eu vou, a menina da bis ia jantar, eu. Aí não ia dar certo. Então, gente, voltando ao negócio da maconha. O pé tá verdinho mesmo. Não é possível que não tinha ninguém cuidando daquele negócio, tá certo? Mas pensa, acho que dá com o quê? Um metro e cacetado, hein. Ou tinha uma pessoa filmando lá e falando do pé de maconha. Não sei se é um padre ou quem que é. Se eu achar, eu vou pôr no vídeo, hein. Se eu achar, hein. Se eu não achar, eu não vou colocar nada, não. Aí, o detalhe vem depois. Esse pé ainda não é nada. Aí depois passa, a polícia, né. Arrancou o pé de maconha, pôs dentro do carro. Eu não sei se ele juntou, assim, a raiz pra ficar, pra permanecer. Não sei como é que é, como que funciona a prisão de um pé de maconha. Porque esse pé de maconha foi preso. Não é? Não foi preso. Ligaram lá, a polícia veio, pôs ele no carro. Ele tá autuado. Agora não sei se é em fragante. É fragante isso ou não? Tá bom, vai. Vamos fazer de conta. Pé de maconha é autuado em fragante. Então, esse é o título que vocês viram aí no vídeo. Eu tive a ideia agora também. Pé de maconha, então, foi autuado em fragante. E é isso que eu não entendo como que procede um negócio desse. O cara lá da televisão, o cara do Bom Dia São Paulo de manhã, o Queixudão. É. O Sepacol. O Bom de Boca. O Bom de Boca da propaganda do Sepacol. Ele falou que o pé de maconha foi levado para Perícia. Agora eu queria saber, será que eles vão levar lá para eles ver mesmo se é um pé de maconha? Aí, bom, vamos ver se é um pé de maconha. Bom, é um pé de maconha. Ah, quantos anos esse pé de maconha tem? Ah, qual que é a profissão? É casado? Sorteiro? Deixou alguma mudinha para trás lá que vai ter que pagar pensão, alguma coisa? Então, é isso que eu não entendo. Como vai fazer perícia? Que perícia? Ah, não, não viu que é um pé de maconha. Aí você chega lá e fala, olha, não era um pé de maconha. E agora? Não é uma pera, meu coitado. Não, você está surto. Aí vai huertar lá e vai plantar de novo o matinho no lugar? Não vai, eu acho que não vai, não. Aí vai ficar a paisagem lá da igreja, vai ficar meio coisada. Olha o carro. Sinal vermelho, a menina já estava na faixa e quase... A menina não, né? Uma senhora. Senhora que aparenta ser uma garota. É uma garota, né? Ah, não, agora não. É, não sei. De máscara agora não dá para saber mais nada. Se é uma senhora, se é uma garota, se é um neném. Não, virou uma moto lá longe, mas eu vou virar aqui. Eu vou mudar para outra faixa. Porque como eu vou virar lá embaixo, já vou ficar do lado de cá já. Vocês sabem onde eu viro, né? Antes de ficar falando, né? Então, gente, é isso aí. Quem souber como é que funciona, se o pé de maconha foi preso em fragante, sei lá, ou se não, como que é a perícia. Se depois chegar lá e não for um pé de maconha, o que eles fazem? Qual que é o procedimento? Se tiver algum policial que está ouvindo nós aí, o Under 10, o Under 10 é policial. Aí ele fala para nós aí como é que funciona a pegada. Tá certo? Eu não sei se vocês viram essa matéria aí, mas é desse jeito mesmo. Agora, fazer uma perícia num pé de maconha, aí eu fiquei naquela, né? Se aprende milhões, milhões não, tá? Milhares de pacotes de maconha ou de cocaína. Ele tem que fazer uma perícia, pelo menos um pacote para saber se é da boa ou não. Mas, enfim, não estou dando certo, não estou dando certo, hein? Aí o carro de trás vai xingar, hein? Bom, é isso aí, gente. Obrigado quem veio comigo até aqui. A gente fica por aqui em mais um vídeo no canal do Gore. Esperamos vocês para próximas apresentações, ok? Ok? Ok! Fui! Fui!